Numa distribuição da Warner Bros, as Chaves do Reino, com Gregory Peck, Thomas Mitchell e Vincent Price. Versão brasileira, Dublação Guanabara. A CIDADE NO BRASIL Em uma tarde de setembro de 1938, o padre Francis X. Holmes voltou à sua pequena igreja perto de Tweedside, na Escócia. Boa tarde, bom senhor. Boa tarde, padre. Há quanto tempo está aqui em Tweedside, padre? Doze meses. Ah, sim, já me lembro. Foi por seu próprio desejo que voltou à sua paróquia natal. Também foi à paróquia natal de sua graça, o bispo. Eu sei muito bem que o bispo Halway divide com o senhor a honra de ter nascido aqui. Que idade tem agora, padre? Não sou mais velho do que Angus Millen. Sem dúvida, mas a vida tratou de uma forma diferente. Em resumo, tanto o bispo como eu temos a impressão de que... ...seus longos e fiéis anos devem ser agora recompensados. Deve... ...aposentar-se. Mas não tenho vontade de aposentar. Sei que há de compreender que tem sido uma experiência bastante penosa para mim... ...esta semana de investigações. Vi que terei de... ...apontar à sua graça certas... ...pecularidades na administração de sua paróquia... ...que ele não pode ignorar. Peculiaridades? Certos sermões seus. Os conselhos que dá a sua noção de certos pontos da doutrina. Ainda peculiares depois de tantos anos. Eis um comentário que fez na Semana Santa. Nem todos os ateus são homens sem Deus. Conheci um que espero que esteja no céu. Mas ele era um ateu especial. E também... ...um bom cristão é um bom homem. Mas descobri que um chinês às vezes tem mais senso de humor. Quando a senhora Glennon, uma das suas melhores paroquianas... ...que de certo não tem culpa da sua extrema robustez... ...pediu-lhe ajuda espiritual, olhou para ela e disse... ...coma menos. Os portões do paraíso são estreitos. Acho que perdeu seu controle das almas, padre. Não desejo controlar a alma de ninguém. Naturalmente, eu não pretendo ser seu juiz. Posso apenas submeter minhas impressões à sua graça... ...para sua consideração de uma decisão final. E se não se opõe, padre? Vou para o meu quarto. Devo partir logo de manhã cedo e... ...e ainda tenho de trabalhar. Eu queria... ...queria ter a bondade de lembrar ao Angus. Sua graça, quer dizer. Que fomos meninos juntos. O bispo não se esqueceu. Ainda falou nisso na semana passada. Torne a mencionar-lhe isso, sim? Pois não. Eu... Eu preferia não sair daqui se pudesse ser evitado. Naturalmente. Boa noite. É a minha paróquia natal, sabe? Boa noite, padre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Francis X Home em seu diário. 1878. Nada poderia ter sido mais diferente da vida que tem vivido do que o seu começo. Meu pai era um mestre pescador na pequena aldeia de Tweedside. O melhor e mais honrado homem que já conheci. Era católico como eu. Minha mãe era protestante. Assim escritas as palavras parecem divididas, mas nunca três almas foram tão unidas. Nunca três corações foram tão felizes e tão cheios de muito amor como os nossos. Vamos ter visita para o jantar hoje. Lembre-se, pode virar de Tani Castle e vai trazer Nora. Nora? O que é que tem Nora, rapaz? É uma menina. É uma fiel observação, mas você tem que ser tolerante, rapaz. Não é culpa das mulheres não serem homens. Alex queria que deixasse um outro qualquer levar as contas para a cidade. Haverá barulho de novo. Na semana passada eu andei eles dando uns cascudos. Farei o mesmo essa semana se me incomodar. Alex, por favor. O provável é que não me diga uma palavra de um jeito ou de outro. Eu voltarei para o jantar. Até logo, filho. Até logo, pai. O que lhe causa medo na cidade, mãe? Desculpe, Francis, o que foi que você disse? Perguntei o que lhe causa medo na cidade. Você e seu pai são católicos, filho. Há quem temos católicos. Há quem os odeie também. Almoço, não é? Está chovendo, sim. Boa noite. Boa noite. E olhe o que lhe disse, hein, meu técnico. Tenha cuidado, senhor. Não haverá nada. Não se aflige. Lá vai aquele papista sujo. Já dissemos, parece ralento. O que é a terra romana para sumir desta cidade? Ficou retido pelo temporal. Eu não aguento mais isto, pode. Mãe, eu vou com você. Não, Francis. Fique aqui. Você está com ela, filho? Sim. Obrigada, mãe. Até já. Francis! Francis! Não quero que nada aconteça aí. Vai ser minha, Alex. Vamos para casa. Cuidado. Cuidado! Estão sem forças. Alex! Alex! Salve! Não! Não! Mamãe! Mamãe! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E onde você foi batizado? Espere, espere, tchau, 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 tchau Miserável, não é? Os de Belém não tiveram coisa melhor. Vai ver, padre. Juntos vamos construir a capela de novo. E a casa. Posso fazer tijolos e falar muitos dialetos, cozinhar e ajudar na escola e cuidar do terreno. Eu sou um homem muito útil. Não posso lhe pagar em dinheiro. Não pedi dinheiro ao padre. Quero servi-lo porque há muito trabalho e eu sou cristão. Tenho. Tenho vivido sozinho tanto tempo que talvez sem saber minha fé e confiança fossem abaladas. Você me perdoa, Joseph. Na festa tem uns melões, uns patos e várias dúzias de ovos que eu fui reunindo pelo caminho. Reunindo? Ah, quer dizer que cresciam à toa, como as flores. Estavam sozinhos sem que ninguém os vigiasse. Não consegui ter bastante coragem para deixá-los abandonados. Vejo que tem um belo instinto missionário, Joseph. Devemos ensinar-lhe a não aplicá-lo à propriedade alheia. Trouxe também um pouco de chá, de casa. O padre gostaria de uma xícara? Uma xícara de chá. Faço com que eu me sinta muito humilde mesmo. Nada tenho para dividir com você. O padre pode dividir comigo o seu privilégio de trabalhar para Deus. reverendo Francis X. Rohn. Missão de Santo André. Paita. Remédios. Ataduras. Iodo. Olho de vício, não é? É para esfregar, padre. Não, não. Para beber. O Joseph. Nada mal. Quero um pouco, padre. Não, obrigado, Deus. Estou com sede. Acho que deve saber. À vista do sangue, eu desmaio como uma mulher. Willie Tullock. Sua santidade. É espantoso como se pode fazer um homem sentir-se religioso curando suas dores de barriga. Mando para você todos os meus segredos e um livro de instruções. Cure o que puder e mate o que não curar. Willie Tullock. Médico e ateu. P.S. Por clinicar sem licença, é claro que vou denunciá-lo à sociedade médico britânica, ao Papa e aos chineses que encontrar. Willie. Missão de Santo André. Ambulatório público. Os doentes são tratados grátis. Joseph. Deixe-me lembrar mais uma vez, Joseph, que a conversão é obtida com fé e não com raptos. E depois, apesar de estudar há três semanas, não me sinto apto a substituir um olho humano. Talvez possa fingir que me cura um braço quebrado servia de propaganda. Não. O padre está certo. Isso seria muito desonesto. Talvez se quebrasse realmente o braço. Aprecio os extremos a que está disposto a ir, Joseph, mas precisamos dos seus dois braços como estão. Não posso dizer, contudo, que seja encorajado a... um doente. Arraste-me para dentro, padre, e eu tranco a porta. Pode ir entrando. Essa tosse está ruim mesmo. Um momento, um momento. Bem, basta que beba isto aqui. Você está falando chinês? É cantonês. Ela disse que o remédio foi muito bom e que ela gostou. Ora, diga que ela é bem-vinda. Porém, ela não veio aqui para si mesma, mas por causa da neta. Então, por que ela bebeu o remédio? Por que eu não queria ofendê-lo, padre? Agradeço a sua gentileza. Ela sabe qual o mal da menina? O que você quer dizer? Eu não sei o que é que eu sou. Eu sou um senso. Eu sou um senso. Eu não sei o que é que eu sou. Eu sou um homem. A criança não está doente para precisar dos nossos remédios. Parece que o seu problema é ser do sexo feminino. Isso ela tem em comum com todas as outras meninas. A velha diz que vai morrer muito em breve. E que é a sua sagrada promessa de que se encarrega da menina. Não tem outros parentes? Nenhum. Diz que se não ficar com ela, ficará abandonada e sozinha. Bem, sempre haverá alguém que tome conta dela. Ora, mas é ainda um bebê. Um bebê feminino ninguém vai querer. Já disse a ela como lamentamos não poder aceitar a criança. Não devia ter dito, Joseph. É um sonho que acalento desde que cheguei. Uma escola na missão para crianças. Mas não há missão, padre. E mal há lugar para nós. Um dia as irmãs vão chegar. Ensinar-lhes as primeiras letras, o catecismo, a brincar. Joseph, diga a ela aqui. Diga a ela que vamos cuidar de sua neta. Ora, por favor, não faça isso. Por favor, Joseph, faça com que elas se levantem. Mande parar com isso. Diga a elas que são bem-vindas, mas que parem. Por favor, perdoe-me a interrupção. Entre, por favor. Obrigado. Eu estou aqui a pedido do meu primo, o mandarim. Deve lembrar-se. Sim, éramos ambos passageiros no navio em que eu cheguei. Não tive a honra de vê-lo depois disso. Ele não está ignorando a sua presença em Paitã. Vim convidá-lo a acompanhar-me até a casa dele. E posso perguntar por quê? Seu único filho, Xiaoyu, está doente para morrer. Eu lamento sinceramente. Meu primo pede também que leve todos os seus remédios. Pode me dizer qual é a doença dele? Brincando, ele arranhou o polegar. Ninguém sabe em quê. Como consequência, os seus cinco elementos foram perturbados. O seu corpo arde e emagrece. Os fluidos inferiores ganharam em ascendência e acumularam-se inteiramente em um braço, distendendo e tornando-o azul. Está parecendo ser uma infecção. Tem sido tratado? Três médicos e um padre taoísta estão em constante assistência. Foram aplicadas ervas sagradas. Deve compreender que eu não sou um médico formado. Eu apenas trato das perturbações mais simples. Shen Fu, o padre, disse que veio fazer o bem. E que as suas bênçãos abrangiam seus iguais. É verdade. Meu primo quer apenas que leve as suas bênçãos. E faça o bem que puder. Para o médico e o padre que já estão lá, vai ser um intruso estrangeiro, padre. Eu sei. O senhor vai ter uma grande responsabilidade indo até lá. Eu sei. Chiayu é filho único. Seu pai é um mandarim e seu poder é grande e indiscutido. Joseph, quero que comece a rezar para Santo André assim que eu sair. E não pare de rezar até eu voltar. Ah, eu... eu tomo conta dela. Sim, padre. Obrigado. 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 Um abraço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quero duas bacias, uma delas com água fervendo e um pano. A CIDADE NO BRASIL 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 Não havia mais nada a fazer. O braço estava todo infeccionado. Se não fosse removida a infecção, teria se espalhado pelo seu corpo. Esperemos que a infecção possa ser removida cortando e espremendo. Esperemos que tudo corra bem. É claro que... Adeus, Sr. Powell. Bom dia, Sr. Powell. Bom dia. Como foi o menino? Shen Fu deve saber melhor do que eu. Ótimo. Está com uma boa aparência, Shia Yu. Sente-se melhor? Vou querer as bacias e água quente, por favor. Não podemos estar certos de nada, é claro, mas parece que não precisamos mais nos preocupar. Passo aqui de novo à noite. Eu tive instruções para agradecer-lhe e dizer que não será mais necessário incomodar-se de novo. Não, não será incômodo algum. Trata-se de uma simples mudança de atadura. Mesmo isso, não será mais requisitado. Obrigado. Meu primo, Sr. Shia, lamenta ter sido incapaz de expressar a sua gratidão em pessoa. Seu desgosto foi tanto que preferiu não mostrá-lo abertamente. E agora que breve o seu filho estará bom, é provável que o Sr. Shia apresente-se mais uma vez em público. Bom dia. Bom dia, Sr. Paul. Meu Deus, dame paciência e conformação ao invés da raiva de agora. Dá-me humildade, Sr. Afinal, foi só Tua misericórdia e bondade e Tua divina providência que salvaram o menino. Mas eles são ingratos e sabes bem disso. A princípio vai parecer estranho para a boneca ter uma perna quase tão grande quanto ela mesma. Mas como todas as mulheres, logo estará convencida que não podia ser de outra forma. Já lhe deu um nome? Ana. Ana é o seu nome. Porque chegou a nós no dia da festa de Santa Ana. Mas e o nome da boneca? Ana. Está ficando uma menina muito obstinada. E depois você come demais. Vai chamar sua boneca Vitória. Não, Ana. Joseph, você ainda não ganhou uma só. Essa mulherzinha é vítima da supercomilância, padre. Será possível que tenhamos uma visita domingueira? Entra, por favor. Obrigado. Não quer sentar? Posso tomar a liberdade de dizer-lhe quem sou eu? Sei quem o senhor é, senhor Gia. Agora posso sentar-me? Sim, claro. Para falar primeiro das primeiras coisas, meu único filho cuja vida salvou está bem. Semana passada passeou comigo no jardim. Esta semana já pode correr com os amigos e brincar. Fico feliz por saber disso. Quanto a mim, eu tive muitos assuntos para tratar, muitos negócios para resolver, mas... mas agora... agora estou aqui. Mas por que está aqui, senhor Gia? Naturalmente, para tornar-me cristão. Quer dizer... então acredita no cristianismo? Com o tempo, sem dúvida, acostumo com ele, sim. Mas o cristianismo não é um hábito, senhor Gia. Quer se tornar cristão? Eu estou aqui. Não é por tanto aparente que é o meu desejo? Em absoluto. Por que está fazendo isso? Fez para mim o maior dos bens. Devo agora fazer o maior dos bens para o senhor. Se eu, como mandarim, aceitar sua crença cristã, Paitã inteira me seguirá, tão inevitavelmente como o dia segue o sol. Sinto muito. Sei que tem boa intenção, senhor Gia, mas não iria me fazer nenhum bem. O senhor não crê. Nem tem desejo de crer. Se o aceitasse, estaria fazendo uma trapaça com Deus. Quer dizer, então, que o senhor não me aceita? Sim, eu não o aceito, senhor Gia. Compreendo, deve se converter porque acredita e não apenas por gratidão. Não me deve nada. Eu lamento que não seja aceitável. Compreendo que assim age, porque eu sou um indigno. Mesmo assim, talvez haja qualquer meio pelo qual... O senhor percebeu que recusou o mandarim? Joseph, não vejo diferença em comprar a alma de um homem... Ou aceitá-la em troca de serviços prestados. Ocorreu-me agora a perguntar... Shen Fu já olhou ou passeou pela polina distante? Sim, já. É o ponto mais bonito da região. A propriedade é vasta em extensão. Mais de 60 mons. É chamada a polina do brilhante Jade Verde. E é minha. É sim, eu já tinha percebido. Eu... Não pude deixar de notar que os terrenos e edifícios de sua missão... Estão em condições desastrosas. Dá-se um jeito com a ajuda de Deus. Eu gostaria de ajudar também no meu humilde modo. Imploro que me faça a honra de aceitá-la como propriedade da sua igreja. Com todos os direitos de terra e água. Sinofia. E os direitos dos poços de barro sem restrições para sempre. E peço ainda que aceite o uso de 20 dos meus trabalhadores... E o material para efetuar completamente qualquer construção que deseje realizar. O senhor fala a sério. Se não falasse... Seria indigno de encarar meu filho como um pai. A escritura e os papéis legais lhe serão entregues amanhã. Se não falasse... 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 com mais 8 em uma vitória. Minha alma exalta o Senhor, e meu espírito rejubila-se em Deus, meu Salvador. Pois Ele, que é poderoso, fez grandes coisas por mim, e poderoso é o Seu nome. Dois anos de planejamento e construção viram minha congregação florescer, e minha missão quase completa, exceto pela ansiosa esperada chegada das irmãs. Leve-nos ao Padre X. Holm, por favor. Sou a Madre Maria Verônica. Mas, mas não eram esperadas, senão amanhã. Bem, teremos de voltar a trote para aquele navio miserável e esperar. Por favor, leve-nos já ao Padre X. Holm. Bem, eu, eu sou o Padre X. Holm. Estou muito encabulado com a recepção, eu... Era de se esperar boas-vindas, depois de seis mil milhas de viagem. Comprina, por favor, a carta que recebi de Angus, do Monsenhor Miller, e dizia distintamente que só deviam chegar no dia dezenove, e é amanhã. Posso apresentar minhas companheiras? A irmã Marta e a irmã Clotilde. Como tem passado? Eu não sei como lhes dizer que sinto que os planos têm um semelhado. O Padre quer-nos mostrar nossos aposentos? Minhas companheiras precisam descansar. Sim, sim, mas você... Certamente... Querem seguir-me, por favor. Espera, espera. Não, 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 não. Esta é a nossa escola. E esta será a nossa casa. Fiz os planos quando construímos. Oh, é lindo. É muito bonito mesmo. Vai dar trabalho manter isso limpo. Mas terão bastante ajuda. As mulheres cristãs têm estado quase tão ansiosas por vocês quanto eu. Permite, por favor. É verão da madria. Eu... eu planejei. Eu pensei que talvez pudéssemos jantar todos juntos esta noite. Por ser uma ocasião especial. Obrigada, mas acho que não. Se nos pudessem ceder leite e umas frutas, depois de certo repouso, estaríamos prontas para o trabalho amanhã. Não quer mais nada? Nada, obrigada. May Lee, May Lee. Joutinho. Vá lá dentro e faça o que puder para ajudar. Dia... dia 19. Positivamente dia 19. Hoje é dia 18 e amanhã é dia 19. Joutinho. Mandou as frutas e o leite para as irmãs? Há muitas horas, padre. Um fazão meio assado pouco adianta para ele, mesmo para qualquer um. O que faremos com ele? O que faremos? Joseph, mande uma das mulheres levar isso para a Madre Maria Verônica. Diga aqui. Eu gostaria que ela visse. A reverenda Madre está na escola. A esta hora, tem certeza? Vi quando entrou. Levava uma pasta de couro para escrever. Bem, eu mesmo levo para ela. Joseph, o fazão conserva-se até amanhã à noite? Ele não está em condições de fugir, padre. Boa noite, reverenda Madre. Boa noite, padre. Sente-se, por favor. Meu estoque de tinta acabou. Calculei que acharia alguma por aqui. Agrada-lhe, então, a nossa escolinha? Parece excelente. Haverá 20 crianças aqui amanhã de manhã. Estou ansiosa por conhecê-las. Temos um bom ambulatório. E eu tenho esperanças de que ache tempo para ajudar-me. Se puder me informar do horário, eu lá estarei, padre X. Eu não possuo grandes conhecimentos médicos. Mas conseguimos os resultados mais espantosos que... Mas que bela fotografia. A senhora mesmo abateu? Não. Mas esteve lá? Sim. É a escola Seahenheim, na Áustria. A escola Seahenheim. Eu sei que já ouvi esse nome. Parece histórico. É perto de sua casa? É. Bem perto. Como deve ser diferente da minha terra. Eu sou de Tyne Castle. Eu não falo apenas geograficamente, mas da vida em todos os seus aspectos. Por exemplo, a ideia de uma classe dominante, da rícida discriminação entre a aristocracia... D. X. Holmes, sei bem que deve compreender a ansiedade das irmãs Clotilde, Marta e eu em trabalharmos pelo sucesso desta missão. É só mencionar os seus desejos e faremos tudo o que pudermos. Ao mesmo tempo... Ao mesmo tempo, confio que nos conceda uma certa liberdade de ação. Mas como assim? Como sabe, nossa ordem é em parte contemplativa. Queremos viver o mais retiradas possível. Tomar nossas refeições sozinhas e manter aposentos separados. Nunca tencionamos outra coisa? Naturalmente, nossa pequena casa será o convento de vocês. Então vai permitir que direje a todos os assuntos do nosso convento? Sim, completamente. Apenas tenha cuidado com o dinheiro. Somos muito pobres. Nossa ordem fez ser responsável por nosso sustento. Não precisamos de assistência financeira. Não, mamãe. A sua ordem não aceita a santa pobreza? A santa pobreza, padre. Não requer que eu me indique. Vou mandar-lhe um aviso do horário do ambulatório e dos serviços da igreja. Boa noite, reverendo a padre. Ele acaba de sair daqui. Nosso padre plebeu, botejando de boa camaradagem e muito cuidadoso nos seus modos. Suas botas não estavam mais limpas do que de manhã. É claro, mãe. Sabe que cada palavra que escrevo é um pecado contra Deus. Mas não posso conter-me. Eu temo o futuro. Presa neste local isolado, dedicada a servir certamente os mais baixos súditos do reino de Deus e a igualdade deles a mim perante Deus. Foi isso que eu quis. E assim será. Com o passar das semanas, minha decepção por ser incapaz de ganhar amizade da nossa reverenda madre, perdeu-se na minha crescente admiração por sua eficiência e pela maneira como a missão prosperava graças aos esforços dela e de suas companheiras. Bom dia! Bom dia! Pai da Alfa, que estarás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o bom nosso de cada dia nos estará hoje e perdoai os nossos enrededores. Está bem, mãe? Fai? É só por hoje. Volte amanhã, hein? Obrigada. Sim, entre. Nós estamos aqui, Mumu. Ah, sim. Trouxeram suas coisas? Oh, sim. Nossas poucas humildes coisas. Vão então para a casa pequena. A irmã Martha lhes mostrará o seu quarto. Muito obrigado, Mumu. É esse o casal que contratou? Sim, é. Não quero nenhum trato com eles. Conheço-os muito bem, para o meu pesar. E eles também, aparentemente. Já me descreveram o incidente. É difícil chamar de incidente. Falando caridosamente, estão longe de merecer confiança. Vejo muito pouca caridade no seu modo de falar. E menos ainda de tolerância cristã. Eu teria falhado na minha responsabilidade com a missão e com a senhora... Não tem responsabilidade para comigo. Se deixasse de avisá-la que eles não prestam e devem livrar-se já... Não vão livrar-me deles. Devo lembrar sua promessa de me deixar responsável pela direção da minha casa. Padre, tem um homem no portão que quer falar com o senhor. Quem é ele? Um homem muito esquisito. Fala a mesma língua do padre e insiste em não falar com mais ninguém. Não ligueu o seu nome? Sim, padre. Mandou dizer ao senhor que era o filho número um do diabo. Claro. Andou bebendo. Só existe um homem no mundo que... Mas é impossível. Não pode ser. Willie Tullock. Ah, lá se vai o diabo. Willie, Willie, meu velho. Francis, meu filho. O que eu trouxe aqui? Uma surpresa maravilhosa. Pois não devia ficar tão surpreso. Afinal, em quase 40 anos, a gente deve conhecer tudo o que é sobre Tony Castro. E assim um dia comecei a pensar o que havia na colina atrás da colina que via da janela do meu consultório. Fui olhar e... Por São Jorge havia outra colina atrás daquela. Tem uma colina atrás da outra. E aqui estou eu na China ante sua sagrada presença. Já esqueceu sua etiqueta, homem. Vamos. Faça as honras. Perdoe-me, reverenda madre. Este é o doutor William Tullock. O doutor Tullock é o meu amigo mais antigo. Eu creio que é de justiça avisá-la. Francis não foi culpado por mim. E eu, de minha parte, amundi que abdiquei de qualquer responsabilidade por ele, sabe? Não vejo razão para querer isso, doutor. Espero que apreciem bem sua visita. E sei que o padre Francis o receberá de braços abertos. Bem, sei. E este é Joseph. Fico muito honrado, senhor. Olá, John. Ora, ora, depois trazemos sua bagagem. Vamos todos entrar e tomar um chá. Se me dão licença, eu tenho que trabalhar. Foi um prazer, doutor. O prazer foi meu, madame. Grande mulher, hein? Não quer mesmo um gole? Não, obrigado. Ah, Judy é uma garota estranha. Doutorna, perversa, imprevisível. Um pouco como a mãe, talvez. Bem, um dia se casa, imagino, quando bem quiser e acha felicidade na vida. Felicidade na vida. Depende do que se faz, do que você dá, do que você recebe. Dei ao mundo milhares de tabletes de aspirina e... Adquiri o gosto pelo uísque escocês. E agradeço-lhe, se não usar a minha autocrítica, Piegas, para provar-me a resistência da alma. Por que vou querer discutir com você uma coisa na qual acredita? Pode fazer. Nos três dias que tenho me estado aqui. Joseph, onde você foi arranjar isso? Perdoe-me, padre, mas esta noite achei necessário dar uma surra em Hosanna-Vong. Por que? A mulher dele me bateu com um cabo de vassoura. Dei uma surra nela também. Direitos iguais para as mulheres, concordo. Apesar dos meus avisos, eles continuam dizendo muitas coisas ruins sobre o senhor. Por exemplo, que a Madre Maria Verônica é uma grande dama e o senhor não passa de pó. Todos nós somos pó, Joseph. Claro que pode dispensar algumas palavras maldosas. Talvez o senhor padre que é abençoado com tolerância e caridade. Mas eu não. Estou muito descontente com você, Joseph. Como castigo vai ter... Um feriado amanhã e aquele traje novo que vem querendo. O traje novo? Posso bater neles de novo, padre? Não, não. Eu vou ligar. Willie, dê-me licença, senhor. Fui chamado para ir imediatamente à casa das irmãs. Mas claro. Será que eu posso ajudar? Não, obrigado. Não será nada. Padre, ela está em casa. Graças a Deus chegou. Aqueles hipócritas, aqueles ladrões sujos. Onde estão Hosanna e Filomena? Sumiram com o dinheiro e a prazaria. E o crucifixo da irmã Martha também. Podiam ter nos assassinado. Mas não fizeram, irmã Clotilde. Quando está a verenda, já lhe contaram? Claro, padre, claro. Ela não pode falar. Foi direta para o seu quarto. Deviam ser punidos desses dois miseráveis. Foi por minha culpa que seu crucifixo foi roubado. Eu sei como lhe era caro. Por favor, aceite este lugar em seu lugar, se puder. Não é de Marfim, mas tem mais de mil anos e tem sido uma das mais preciosas posses de minha família amada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, padre. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Chen Fu. Senhor Xia. Ora, mas que enorme prazer. Também é um prazer tornar a vela. Posso oferecer-lhe a minha mão, a moda dos ingleses. E posso oferecê-lo-lhe uma xícara de chá, a moda dos chineses? Obrigado, mas tenho de recusar. Meu filhinho espera em minha cadeira. Vim apresentar-lhe apressadamente meus respeitos e dizer adeus por uns tempos. Estamos agora mesmo a caminho da minha casa de verão nas montanhas. Casa de verão? Mas voltou há pouco de lá. O outono está praticamente chegando. Seria para mim uma grande honra se o senhor e as damas que o assistem rebaixassem-se a ser meus hóspedes. Sua oferta é muito bondosa e generosa, senhor Xia. Mas não sairia de Paitan levando seu filho para a segurança de sua casa nas montanhas sem um motivo importante. Qual é? Deseja que eu... Como se diz, vá direto ao ponto? Sim, exato. Muito bem. Como sabe as tropas revolucionárias? Os soldados da Nova República Chinesa estiveram em Paitan há várias horas. Sim, eu sei disso. O que não sabe é que tropas imperiais do general Wei instalaram-se nas colinas hoje. Já mandou um ultimato de rendição para as tropas republicanas e o ultimato foi desprezivelmente rejeitado. Sim, e o que acontece agora? O general Wei ameaçou o bombardeio imediato da cidade. Não posso entender por que ainda não começou. Parece-me, Shen Fu, que com as tropas imperiais nas colinas e as republicanas na cidade, sua missão está inconvenientemente no meio. Estou certo que nossa neutralidade será respeitada. É uma suposição agradável, mas em qualquer caso não seria mais sábio remover assim suas auxiliares imediatamente para a segurança? Muito obrigado, Sr. Chia, mas garanto que nenhum de nós consente em deixar a missão numa hora dessas. Bem, se quiser mudar de ideia, mas eu sei muito bem que sua mente é especialmente imutável. De novo, a moda dos ingleses. Boa noite, meu amigo. Agradeço ter vindo, Sr. Chia. Mais uma vez devemos ir muito. Boa noite. Em nome dos céus, o que foi isso? São tiros, alguém está tirando... Ora, Irmã Clotilde, não há nada disso. As tropas imperiais das colinas abriram fogo contra a cidade. Eu creio que seja o começo de uma batalha. Irmã Clotilde, Sei que percebe que nossa conduta nesta hora servirá de exemplo para as mulheres cristãs. Eu vou ver as crianças, estão assustadas. Depois de acalmá-las, queria que deixasse uma das mulheres chinesas tomando conta e viesse à escola. Como quiser. Irmã Mata, Sim, Pag. Que julgue que possa ajudar. Sim. Joseph, quero que chame um dos homens e vá à cidade à noite. Faça com que o maior número possível de membros venha à missão imediatamente. Que eles tragam seus pertences e toda comida que puderem. Meili, você e as mulheres façam uma lista de todas as provisões de nossa escola. Precisamos delas no caso de ser preciso racionar alimento. Também dos remédios, Irmã, queira dirigir. Irmã Clotilde, faça tudo para que não haja mudança na rotina das crianças. Acima de tudo, nada deve ser feito para que se alarmem ou se sintam de qualquer modo inseguras. Qualquer decisão duvidosa deve ser deixada ou para a reverenda Madre ou para mim. Eu acho melhor que se preparem. Deus jogou sobre nós uma grande responsabilidade. Devemos todos trabalhar juntos. Será necessário esquecer qualquer diferença pessoal. É claro. Padre, alguns tiros atingiram a cidade e há muitos incêndios. O general imperial escolheu uma maneira estranha de conquistar o amor do povo, fazendo-lhe em pedaços. É melhor irmos ver como está, Willie. O que é que é que é que é que é que é o que é que é? É melhor irmos ver como está. Eu devia estar lá, Willie. Por quê? Por quê? Porque sou um padre. E em breve quase toda a sua congregação estará salva aqui em cima. Desculpe, mas por que pensar que querem ali numa hora dessas? Não pretendo ser desejado em parte alguma. Mas a bondade de Deus está em toda parte. Não tenho direito de confiná-la por trás dos muros da missão. Não tenho direito de confiná-la por trás dos muros. Não tenho direito de confiná-la por trás dos muros. Por que nada se faz aqui? O que Shen Fu sugere? Há um médico inglês que está fazendo o que pode, mas precisamos que alguns de seus homens ajudem e devemos ter uma casa que sirva de hospital. Sou bastante infantil para pensar em ajudar meus irmãos civis, mesmo sem recompensa, mas não posso ceder nenhum dos meus soldados. Homem, vocês lutam para libertar o povo chinês. São os chineses que precisam de vocês para salvarem suas vidas. Eu não vejo sentido em dar de novo a vida a quem está morrendo para que o general Wei torne a matá-los com o seu canhão. É tão desesperada a situação. Não temos artilharia nenhuma. Até que cheguem meus prometidos reforços, teremos sido inevitavelmente massacrados. Shen Fu, quando chegar a sua missão, deve fazer uma oração por nós. Não vou voltar à missão. Vou para a rua dos cesteiros. O que o senhor e o seu médico podem fazer sozinhos? Tudo bem que pudermos, enquanto for possível. Espere. Terá o seu hospital, Shen Fu. O juiz imperial é um covarde, um ladrão. Requisitamos a casa dele. E vou pessoalmente arrombar sua porta da frente. O que é isso? E lembre-se, deve determinar que um pelotão varre esse chão continuamente com desinfetantes. Isso é coisa muito importante. É confortador saber que quando formos atingidos seremos os cadáveres mais esterilizados de Baitan. Deve lembrar-se que a pureza está ligada à limpeza. Talvez esteja. Mas nunca vi pureza matar vermes. E não fique chocado. É uma questão de religião. Ele crê em Deus, você provavelmente conta com confuso e opõe a minha fé na profilaxia. Enquanto isso, és um paciente para nós dois. É melhor limpar toda esta zona. Assim seja, doutor. Não é uma ideia bonita, Francis, mas é vitalmente necessário nos desfazermos dos que morrem. Nessas circunstâncias, este é o único método adequado. Em nenhuma circunstância queimar pode ser chamado método adequado, Yuri. Depende do ponto de vista. Pela minha parte, eu vejo esta aldeia sem água fresca e higiene correta. E eu vejo a peste esperando para penetrar nessas choças miseráveis cheias de mortos em sepultos. Nós temos uma responsabilidade para com os vivos, Francis? Sim, temos. Parece que não há alternativa. Tem certeza de que os feridos foram removidos? Sim, tenho, mas não foi fácil. Eles não queriam deixar os seus mortos. Quer acompanhar-me sem fim na execução do nosso holocausto? Não. O senhor da torta. Não, obrigado. Senhora! Liga, não! Vamos, vamos! Senhora! 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 Diga-me, Francis. O inferno é pior do que isto? O sol está subindo e o maldito canhão foi dormir. Temos aqui outra aurora e outra noite passou. Ah, eu vou escrever um livro. Seis dias e noites no abdômen chinês. É, eu devo estar louco, já estou falando sozinho. Que tolice deu ter cochilado. Não vejo onde está a tolice, já que não dorme há uma semana. Por que não deixa a carga de hoje para mim o exercício? Suba a colina, vá tomar um banho e dormir bastante. Não, isso seria uma beleza. O homem de Deus tirando vantagem, livre do perigo. Mas isso não é hora de pensar nas aparências? Depois quem vai ver você aqui nesse abandonado bastião da humanidade? Nunca estamos sem ser vistos, Uiri. Pode matar-me se quiser, mas guarde seus motivos para você mesmo, porque eles me dão raiva, ouviu? Sim, Fu. Padre Francis, o que está fazendo aqui? Ontem à noite dispararam contra a missão. O quê? Houve algum ferido? Como estão as crianças? As crianças estão bem, mas nossa linda igreja foi destruída e comida pelo fogo. Alguns dos homens se feriram quando tentaram salvar as coisas do altar. Fala de vão, Major, que eu já volto. Venha, Padre, venha por aqui. E mantenha a cabeça abaixo. Willie! 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 Se arreda por si mesmo à vontade. Se é por mim, está perdendo o seu tempo. E o do todo poderoso também. Deixemos que ele mesmo julgue isso. Minha respiração baixa. Minha febre sobe. E mergulho no vale das sombras. E, Francis, ainda não posso crer em Deus. Está zangado comigo. É claro que não. Está desapontado porque não deixa que me salve. Sua salvação virá de você, Willy. Não de mim. Então, quando chegar ao seu reino, não procure meu nome no registro. Será engraçado encontrar o por acaso. Francis. Jamais quis tanto bem a você como agora. porque não tentou me empurrar para o céu. Sabe... Estou com tanta dor de cabeça. Dê-me a sua mão. Nas profundezas, gritei para ti, Senhor. Senhor, ouve a minha voz. E deixe que os teus ouvidos estejam atentos à voz da minha súplica. Porque, com o Senhor, há misericórdia. E, com Ele, há completa redenção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Santo Amém. Amém. Música Amém. De certo modo, minhas ações podem ter sido responsáveis pelo bombardeio da igreja. No fim da tarde de ontem, vários soldados feridos chegaram ao ambulatório. Eu mesmo me encarreguei de admiti-los. Não havia outra coisa a fazer. Eu teria feito o mesmo. Deve ser um grande golpe para o senhor. Ver sua linda igreja tão perversamente destruída. Ninguém pode destruir a minha igreja. Vou torná-la a construí-la. Enquanto tiver vida, vou construir minha igreja. Padre, Padre. Padre, o Capitão Imperial, tal que comanda o canhão, está aqui. Quer que o senhor fale com ele. Está bem. Quer falar comigo? Sim. O general Wade decidiu favorecê-lo com vários pedidos. Primeiro, vai parar de dar a briga ao inimigo ferido. Os feridos estão acima da luta. Não podem causar dano a ninguém. Segundo, o general Wade concede a honra de contribuir para seus mantimentos. Sua primeira contribuição será de 800 libras de arroz e toda a comida enlatada americana que possua. Nós já temos falta de comida e eu não tenho intenção de permitir que nos... Terceiro, é essencial que todos os homens chineses sejam imediatamente liberados de sua proteção para eles estarem-se no exército do general Wade. E o que acontecerá se eu declinar da honra de concordar com esses pedidos? Já teve uma ligeira indicação. Em menos de meia hora, serei capaz de reduzir a sua missão a pó e quem nela estiver. O senhor deve entender que eu preciso de algum tempo para satisfazer os seus pedidos. Quanto tempo o general vai me conceder? Possivelmente até amanhã. Contanto que me entregue até a minha noite de hoje no meu poço de tiro uma oferta pessoal de produtos enlatados suficientemente valiosa para que constitua uma oferta decente. Parece que não tenho alternativa. Estarei no seu poço de tiro esta noite. Ótimo. Vou esperá-lo. Aconselho-o a não falhar. Vamos! Joseph. Sim, padre? Diga à reverenda madre que fui à cidade. Major Sen, suponha que fosse possível capturar o canhão do general Wei. Uns 20 dos meus homens estão agora explicando aos seus ancestrais por que não é possível. Eu sei. Soube que vários estão sendo recolhidos à sua missão pelo que lhe agradeço. Shen Fu, se eu pudesse chegar perto dessa arma desonrosa eu a demolia. Mas não posso. Há um meio de chegar perto. Como? Eu não duvido da sua bondade. Mas permita-me duvidar de sua habilidade de realizar milagres. Tive a ordem de levar comida e dinheiro ao capitão no comando do canhão esta noite antes de meia-noite. Amigo, vou ser um imerecido presente do céu. Acho que andei meio esquecido do céu esta noite. Então concentre-se intensamente no que vou lhe propor. Shen Fu. Deve estar quase na hora. São 11h30. Compreende exatamente o que vai ocorrer? Sim, já repetimos uma dúzia de vezes. Uma décima terceira então. Neste saco eu levo um explosivo e uma lata de gasolina. Quando eu atirar na gasolina ela se inflamará instantaneamente e haverá uma explosão. Mas antes disso, mesmo antes que eu saque meu revólver, deve começar a se afastar do canhão. Eu compreendo. Deve estar bem longe, pois o abalo será tremendo. Capitão. Assim que Shen Fu e eu sairmos, conte até 250 lentamente. Depois siga-nos com seus homens com cuidado. Quando ocorrer a explosão, ataque com sucesso. É só. Sim, senhor. Acenda agora a tocha se quiser. Faça a linha. E por amor do seu senhor do céu e do seu corpo perecível, conserve-a longe deste saco. Oh, camarada! Sou o padre X Rom. Fui instruído para procurar essa campeã. Ele é o inglês, senhor. Você não vai chamar ele. Você não vai chamar ele. Você não vai chamar ele. Não vai chamar ele. Trouxe o que lhe foi pedido? Trouxe-lhe uma carga de comida enlatada que espera de ser o senhor. E trouxe algum dinheiro também. Entregue-me. Está bem. Quer segurar? E eram garantias de que minha missão não será molestada. Não só a missão não será molestada, mas amanhã vamos ocupá-la para que fique sob nossa proteção. Mas me deu a sua palavra de que... Deixe de conversa e tem dinheiro. Xenfu, depressa, trate-me de salvar. O canhão foi destruído. Sim, padre. Estamos todos bem e salvos. E o canhão foi destruído? Sim, foi destruído. E trinta e dois dos inimigos ficaram em pedacinhos. Nunca vi em minha vida uma matança tão bonita. Mas uma dessas vai me forçar a suportar o cristianismo. O caso é... Quanto tempo o cristianismo será forçado a suportar matanças como essa? Depois de tratar de mim a perna ferida, tivemos notícia de que Angus Miller, Monsenhor Miller agora, vinha visitarmos em viagem de inspeção a mando da Sociedade Internacional da Propaganda da Fé. Francis! Angus! Francis, meu caro amigo. É maravilhoso tornar a vê-lo. É um grande prazer recebê-lo. Mas que dia magnífico. Que clima saudável. Entra, entre. Veja o que feriu seu pé, meu velho. Nada de grave, espera. Muito bem, crianças. Muito obrigado, muito obrigado. Irmã? Ou a irmã Maria Verônica. Reverenda Madre, como tem passado? Como vai, Monsenhor? A irmã Clotilde. A irmã Clotilde. A irmã Marta. A irmã Marta. Como tem passado? Como tem passado. Mas é um esplêndido estabelecimento. É esplêndido. Lamento não poder me demorar mais do que um dia, uma noite, mas, sabe? Eu devo continuar a minha viagem amanhã. Mas por hora, deixe-me encher cada momento com as lembranças da nossa bela missão. Angus. Há alguma coisa que eu quero lhe dizer. Depois, meu caro amigo, depois. Vamos roubar esses primeiros momentos para apreciar a felicidade desta reunião de camaradas. Depois de um banho quente, repouso, eu... Eu... Francis. Eu não compreendo. Mas... O que aconteceu com a sua igreja? Nós sofremos alguns reveses, Angus. Não vou tentar esconder de você meu desapontamento, Francis. Francamente, eu estava ansioso por celebrar a Santa Missa na sua igreja. Seu desapontamento não é maior do que o nosso, Angus. Eu tinha até prometido uma conferência na nossa sede, em Londres. A missão de Santo André, ou Deus na China Sombria. Oh, isto coloca-me, coloca todos nós em desagradável posição. Lamento muito. Eu tentei explicar. Oh, não. Eu não recrimino você. Não foi sua culpa, eu sei. Contudo, se a reverenda Madre não houvesse irritado esse perverso... Ela fez exatamente o que eu teria feito. Você teria agido de forma diferente? Oh, não, não. Claro que não. Mas há muitos meios de contornar dificuldades, Francis. E uns mais satisfatórios do que outros. Também temos nossas dificuldades em casa. Há reorganização necessária depois da morte do Bispo McNabb. Não. Ora, não lhe disseram? Bem, eu sinto muito. Sim, ele morreu em março de pneumonia. Já estava muito velho, confuso e quase inútil. Quem o sucedeu foi o Bispo Terrant. Uma escolha acertada. Bem, temos que aceitar as coisas como são e encará-las. Agora que eu estou aqui, farei o possível para endireitar tudo. Tenho tido bastante experiência nesses assuntos, sabe? Talvez até você se interesse em ouvir um dia como eu. Saber que daí é um bom padre, Francis. E agora descobriu como somos assustadoramente humanos, hein? Não posso deixar de pensar que está na igreja, não por acaso, mas por uma razão. Vamos, vamos acatar a vontade o Todo-Poderoso. Parece que estou deprimindo muito você. O que acha então de um breve passeio? À noite, depois do jantar, podemos receber a Reverenda Madre e mantermos uma conferência para o Piau em mesa redonda. Creio que está a caminho de outro desapontamento, Ernst. A Reverenda Madre não sai da casa das irmãs depois da hora do jantar. Tonice! Apenas não a convidou corretamente, garanto. Eu tomei a liberdade de mandá-lhe um convite. Ela... ela virá na certa. Vamos, Francis. Não tem importância, é claro, mas já foi notado que sou o Monsenhor mais jovem na Diocese do Norte. Eu fui acusado de ter uma glândula tiroide superativa. Um copo de vinho, Reverenda Madre. Não, obrigada. Oh, mas é de primeira classe, garanto-lhe um bom amontilado. Não, Francis? Sim, obrigado. Aceito. É um pouco viajado, talvez, pois. Venha comigo de casa. Sabe, eu devo admitir que a China me fascina. E discordo violentamente de alguns do nosso mundo que ainda consideram os chineses uma raça inferior. Realmente não há limites aos benefícios da crença em Deus e... Muita água e sabão. Sua atividade tem sido notável, Angus. Soube que fundou duas novas missões no Japão e um seminário nativo em Nantau. É, e sinto-me feliz em dizer que todos três estão florescentes. Infelizmente para você, Francis, limitaram muito as nossas reservas financeiras. Eu não vejo como irá reconstruir a sua igreja. Eu temo que a sociedade não possa lhe ceder o dinheiro. Mas eu não pedi nada. Se ao menos tivesse tido mais sucesso com alguns chineses de melhor classe, os ricos comerciantes... Se ao menos seu amigo, o Sr. Chia, tivesse se convertido... Não, não se converteu e já foi muito generoso. Eu não vou pedir a ele nem mais um vinteiro. Bem, o problema é seu. Mas devo lhe dizer francamente que nos mapas de nossa sede... O seu nível de conversões é o mais baixo, Francis. Suponho que os missionários diferem em suas capacidades individuais. Oh, certamente ninguém duvida da sua capacidade, Francis. É só a sua maneira de fazer as coisas. Viver pessoalmente em estilo tão pobre, comendo na cozinha e tudo mais. Olha, é preciso impressionar os nativos, usar mais aparato. Mas acontece que os chineses odeiam esse tipo de ostentação. E os padres que a praticam são considerados desonrados. Refere-se aos réis padres pagãos deles, presumo. Nem sempre os pagãos são réis, assim como nem sempre os cristãos são altos. Muitos de seus padres são homens nobres e bons. Bem, seja como quiser. Sabe, eu tive uma ideia. Ainda posso fazer a conferência em Londres. Meu assunto será os perigos e dificuldades do campo missionário. Deus castiga os seus. Não lhe parece atraente, reverenda madre? Eu estou certa que meu julgamento pouco vale junto a sua vasta experiência em tais assuntos. E agora é hora de retirar-me. Posso levá-la à sua casa, reverenda madre? Meili, eu podemos ir bem. Não precisa incomodar-se, monsenhor. Ora, não é incômodo, garanto-lhe. E depois a senhora pode ter alguns assuntos facilmente discutíveis fora da presença do padre Francis. Padre Francis está à parte de todos os meus problemas. Bem, nesse caso falaremos de sua ilustre mãe, a baronesa, que tive o prazer de conhecer em Viena o ano passado. Muito obrigada. Boa noite, padre Francis. Boa noite, reverenda madre. Boa noite, Joseph. Eu volto no instante, Francis. Padre, posso dizer coisa pecaminosa? Claro que não. Vai ter de ouvir em confissão, então. Porque eu estou pensando. Joseph? Sim, padre. O benefício de muita água e sabão, fez a garrafa cair e quebrar. Reverenda madre, adeus. Irmã Clotilde, irmã Marta, adeus. Francis foi realmente muito generoso, seu amigo, seu chia, emprestando-me a sua cadeira. Não deixe de agradecer-lhe por mim, sim? Ele não quer que lhe agradeçam. Considera isso uma honra. É, eu suponho que sim. Mas continuo no entendendo. Bem, eu nunca poderei sondar a mente oriental. É positivamente impenetrável. Francis, meu filho, boa sorte e que Deus o abençoe. Obrigado, Angus. Torne a bondade. Prometo-lhe uma igreja na qual terá orgulho de celebrar a Santa Missa. Sabe, você é também praticamente oriental no que se refere à compreensão. E eu não vou compreendê-lo. Vai construir sua igreja. Não posso pensar no meio que toga isso possível. Por isso é que sei que o fará. Adeus, Francis. Adeus, Angus. Podemos ir. Adeus. 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 Posso falar com o senhor? Oh, por favor. Eu não quero incomodá-lo. Em absoluto. Como está vendo, eu não tenho nada para fazer. Eu vou lhe dizer uma coisa... que... que não é fácil para mim. Por favor, sempre. Obrigado. desde o nosso primeiro encontro. Tenho-me portado vergonhosa e perversamente com o senhor. Quero que saiba que deploro amargamente minha conduta. Creia-me, jamais uma desculpa foi tão abicheta quanto a minha. Nem alguém foi menos digno de perdão. Não precisava. Por favor. É mais fácil para mim falar agora. Torna-se mais fácil a cada palavra. É estranho que meu momento de maior humilhação... traga-me uma paz que nunca realmente conhece. Eu nasci na arrogância, padre. Ensinaram-me a desprezar os que não eram assim. Como podia esperar viver pela palavra de Deus... que é a mesma para todos os homens. Desde o começo... sua presença me torturou. Sabia que sua humildade era real. A minha é um dever. Sua profunda e honesta compaixão me ofendia. Porque a minha era difícil. E cheia de dúvida e pena. Ontem à noite pretendia pedir ao padre Angusville para me tirar daqui. Mas quando sentei na sua cozinha... quando vi como humilhava e rebaixava... e sentia a magnitude de sua fé e a coragem do seu coração... quando ouvi rejeitar o mundanismo desse padre... que é indigno de desatar os seus sapatos... Perdoe-me, padre. Perdoe-me. Tenha pena. Mas não há nada pela qual tenha de perdoar. Estou tão contente por, afinal, gostar de mim. Sabe, somos todos filhos de Deus. e, com a sua ajuda, trabalhamos e amadurecemos. Os dez anos que decorreram foram proveitosos, pacíficos e discretos na sua passagem, como deve ser. Devo anotar, embora não interesse a ninguém, que pessoalmente eles me trataram com extrema bondade, exceto por crescentes dificuldades com minha perna machucada... e uma diminuição da capacidade de ver além da ponta do meu nariz. Minha alegria pessoal era uma oficina pronta para tudo, desde o conserto dos bancos da escola, a separação da cera do mel. A cera acabava como velas na minha igreja, e o mel ia para as minhas crianças, e algum dia para os filhos das minhas crianças. Havia duzentas almas fiéis na minha congregação, e nem um grão de arroz nos seus livros de orações. Nossa nova igreja era apenas uma das muitas divididas que tínhamos para o desespero de Madre Maria Verônica e a generosidade da sua família. Algumas das moças mais velhas já eram noviças, e outras estavam prontas para enfrentarem o mundo. Este mundo que sempre afirmo que esteja mais perto do céu do que pensamos. Mel fresquinho, amigos, mel fresquinho. Não é uma pena que ninguém goste. Joshua, diga-me, o que prefere fazer? Aprender seu catecismo ou comer mel? Comer mel. Comer mel. Bem, pois Deus ama você, Joshua, por dizer a verdade. Por isso vai ganhar porção dupla. Olha lá. Tchau, tchau. Como manteremos a disciplina? Todos terão ciúmes de Joshua. Mas é muito simples. Dê a todos uma porção dupla com os cumprimentos de Joshua. Joseph já lhe deu a notícia? Qual? Que tenciona casar-se? Ora, ele é o último a saber. Essa moça já o fisgou há mais de um ano. Referi-me a coisas menos alegres. Foi aberta outra missão em Paitã. Sim. Alugaram uma bela casa, devem ter muito dinheiro. Ora. Há americanos, na certa. É. É a intenção deles construir um enorme estabelecimento com escolas, tanto para meninas como para meninos, recreios, e um hospital com médico residente. Parece extremamente benéfico. Que denominação tem? É protestante, os metodistas americanos. Sabe, lembro-me, quando era menino, ia colher amoras. Sempre me ressentia com os outros meninos que achavam os mesmos arbustos que eu e insistiam em colher suas frutas. Sabia que tinham tanto direito quanto eu e... E contudo... o que vai fazer com estes meninos. Eu? Vou vestir minha melhor batina, pegar meu guarda-chuva e fazer-lhes uma visita. Eu? Não, não eu soube. Não, não eu soube. Eu? 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 Boa tarde. Sou o padre X. Rohn. Tomei a liberdade de vir aditar as boas-vindas a Pai dela. Mas não quero entrar. Obrigado. Vai ter de desculpar o cheque das coisas. Ainda não nos instalamos. Doutor Fiske é o meu marido. Quem é Agnes? É uma visita ao Ivo. Pois manda entrar então. Faça o favor, sim. Será um prazer. Como vai o senhor? Sou o padre X. Rohn. Bem-vindo a Pai Tan, Sr. Fiske. Obrigado. Eu já ouvi falar muito do senhor. Não sei se lhe deva dizer obrigado por isso ou não. Deve sim. Deve ter orgulho de sua reputação. Francamente, eu fico até surpreso de ter alguma. Bem, as notícias correm com incrível rapidez na China. E as reputações são feitas e desfeitas também rapidamente. Não quer se assentar, padre? Permite. Sim, obrigado. Ainda estamos sozinhos na casa, mas talvez possa preparar o chá. Não, não, Sr. Comode, por favor. Eu fui realmente incorreto em vir visitá-lo sem denunciar. Tem uma bela residência aqui. É, realmente foi a melhor que nós encontramos. Mas me diga, padre. Opõe-se a nossa vinda. Que justificativa poderia arranjar para tal sentimento? Não, claro, claro que nenhuma. Não é Agnes. De certo modo, sabe, já estivemos no interior sozinhos durante nove anos. E o senhor já está aqui há muito mais tempo. E aí chegou outro missionário. É claro, não era um católico. Mas creio que nós sentimos um pouco a... Francamente, sentimos a chegada dele, padre. Sabe, penso às vezes o que a fé cristã deve parecer para a mente chinesa. Com tantas seitas diferentes, todas gritando ao mesmo tempo, venham para cá. Esta é a única. Esta é mesmo a única. Sim, já temos visto isso. Somos velhos combatentes, mais de vinte anos na China. Mais de vinte anos? Sim, mais de vinte anos. Nós somos da Nova Inglaterra, do Maine. Ambos nascidos, criados e casados na mesma cidade. Nunca esteve no Maine, não é padre? Não. Ah, não parece grande coisa. Pequenas casas, brancas, todas de madeira. Morangueiros, lagostas. É, muito longe daqui. É o nosso filho John. A foto foi tirada quando estava em Harvard antes de mudar para Oxford. Tem um belo rosto. Ainda está na Inglaterra? Está. Está trabalhando em instalações. No momento está no lugar chamado Tiny Castle. Tiny Castle? Mas é minha terra. Já estiveram lá? Já sei no ano passado, duas semanas. Ainda tenho lá minha família. Isto é, uma tia e a filha de uma velha amiga. Quando estivemos lá, tivemos o prazer de conhecer o reitor da catedral de Tiny Castle. Mons. Milley. Angus Milley. Também o conhece? Oh, sim. Muito bem. Fomos criados juntos. Esplêndido, homem. Sim, esplêndido. Eu achei, assim, digamos, um tanto formal. O que o senhor acha? Formal, não. É... Pedante. O senhor disse pedante? Positivamente pedante. Agnes, ponha o chá no fogo. O padre X. Holmes e eu vamos apreciar uma boa visita. Muito bom. Muito obrigado por sua hospitalidade. E, mais uma vez, bem-vindos a Paitão. Eu não sei lhe dizer como me tornou feliz com sua amizade, padre. Ah, e a propósito, eu não sou um mau médico. Permita-me ajudá-lo. Vamos nos ajudar. Ótimo. Senfou. Senfou. Senhor Chia. Fico feliz em vê-lo. Estou certo em presumir que o padre acaba de conhecer o recém-chegado homem santo e sua esposa? Sim, são missionários americanos dos protestantes. Nossa cidade parece atrair mais do que sua cota de bondade. Por mim, não imagino nenhum jardim de missão mais agradável para se passear do que o seu. Obrigado, meu amigo. Lembro-me que quando o padre chegou aqui há muitos anos, recebeu muito mau tratamento, não? Pode ser que eu olhe com desprazer esses novos missionários. Quem sabe se uma série de infortúnios não vai cair sobre esses adoradores do falso deus e forçá-los a uma partida pesarosa. Eles não são adoradores do falso deus, Senhor Chia. É o mesmo deus verdadeiro a quem será. Verdade, minha cabeça é feita. Eu não estou capaz de entender. Bem, cada um deus viaja o seu próprio caminho para o reino do céu. Embora eu pensar que um outro seria errado, ainda não tenho direito de interferir com essa escolha. Então, demanda-se do verdadeiro cristiano que ele seja realmente tolerante de outros? Ele não é cristiano que não seja. Incrível. Eu gostaria de discutir essa espantosa doutrina com mais detalhes. Meu carro só tem lugar para o meu próprio corpo miserável. Quero rebaixar-se a permitir que caminhe com o senhor. Será uma grande honra. Aceitei o seu costume de saudar as pessoas usando as mãos. Talvez com o tempo considere andar igualmente insuportável. É só quando repasso as páginas deste diário que percebo como o tempo passou por mim. Quantos anos? Dez? Vinte? O bastante, enfim, para saber que envelheci no exílio. Isso me era lembrado para onde quer que olhasse. Joseph, por exemplo, com três filhos quase da idade que ele tinha quando chegou naquela hora sombria. Agora que havia chegado a hora de ir para casa, passava os dias recordando cada rosto, cada pedra, cada árvore da minha amada missão, como se assim pudesse levá-los comigo. Dois padres se iam vindo ajudar-me e ficariam em meu lugar depois da minha partida. O padre Shao era um jovem chinês do colégio de Pequim. O padre Craig era um jovem americano que tinha sido famoso na universidade de Notre-Dame jogando futebol americano. A irmã Mary tinha vindo da Austrália depois da morte da irmã Clotilde. Padre? Leve isso daqui. É hora de tomar o seu leite. Qual é o objetivo desse tratamento? Fazer-me morgir como uma vaca em todo o caminho para a Escócia? Pode deixar na frente dele, irmã Mary. Eu me encarrego de fazer que ele obedeça. E por que tenho de fazer o que o Wilbur Fiske manda? Porque ele é seu amigo e seu médico. E sabe o que lhe convém? Ah... Bem, depois de amanhã serei livre para decidir sozinho o que devo comer e beber. Não quero ir. Não quero sair daqui. Ah... Ja... she'll stay behind with you my life has been preoccupying me lately now that it's almost over I've taken to rereading my journal certainly a typical old man's weakness out of proportion of the events of our lives to the words with which we describe them ninguém consegue realmente escrever sobre a douro ouro medo ou deus tudo quanto sentimos aqui está o retrato de andrew o filhinho de jude a ele é como diria um belo menino assim ela é bonito é do isso de sua avó de nora cristã e continuidade de infelicidade essa primeiro nora depois jude que viveu e morreu tão desastradamente como tinha nascido e agora andrew abandonado pelo pai e querido apenas por mim e quem toma conta dele a mulher que cuidava de jude poli deixou o dinheiro e eu mando pouco que possuo nunca pude mandar buscá-lo tinha que contar com a possibilidade dele chegar e não me achar mais aqui e agora que em breve vou vê-lo percebo como é tolo de minha parte pensar que isso possa interessá-lo e agora isso é um fato histórico janeiro 21 1935 angus miller e agora o bispo de time castro era inevitável devo dizer que gostei muito da minha reação a notícia teria ficado desapontado se sentisse ciúmes mas não devia e não senti sinto-me feliz por anos ele também está feliz sabe há muito tempo que percebo a diferença entre eu e angus angus é um homem de grande presença e grande encanto está à vontade em toda parte com todo mundo eu tive pouco mais de seis amigos em toda minha vida e esses exceto um eram gente humilde imagino que devia ficar triste pensando quanto ele conseguiu da vida com um pouco tirei da minha quebrei tantas vezes tantas vezes a cabeça das minhas lutas por deus eu não quero desrespeitar nosso bispo mas minha opinião pessoal é de que está mais perto de deus do que ele o crepúsculo vem cedo agora no verão e eu estamos partindo e agora vou escrever a última e a mais triste de todas as notas nesse dia de deus a reverenda madre maria verônica como é que se diz a deus a uma amiga que partilhou das nossas decepções e realizações de quase minha vida trabalhamos juntos tantos anos através de revoluções pestes fome e pobreza e acabamos nos conhecendo muito bem quando insisti que não queria sair de minha missão ela me tornou infantilmente feliz encorajando minha rebelião e contudo ambos sabíamos que não podíamos considerar nossa própria opinião contra manifesto a sabedoria da decisão e que se dando o homem mais sensato que conheci devíamos acatar a vontade do todo-poderoso que o todo poderoso a proteja a abençoe e a conserve para sempre meu caro amigo jamais o esquecerei pequeno está não que está feita A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Bom dia, padre. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Espero que tenha dormido bem. Para falar a verdade, não dormi nada. Seu diário estava na estante junto à cama, e devo confessar que passei a noite lendo. Espero que não se zague. Em absoluto, fico até lisonjeado. Devia imaginar que as memórias de uma vida tão ineficaz quanto a minha vida. deviam afugentar o sono. Ineficaz. Foi uma honra ter o conhecido, padre. Adeus, Monsenhor. Não se esqueça de falar ao Angus. Quer dizer, sua graça sobre... Não há nada que vá dizer ao bispo de que, de qualquer modo, altere sua posição aqui. Ou suas esperanças no futuro. Obrigado. Eu é que agradeço, padre. Obrigado. Adeus, padre. Adeus, padre. Adeus. Bem, homem, não fique aí perdendo metade da manhã. Pegue os caniços. Vamos lá, rapaz. Não foi bondade de Deus fazer os rios e enchê-los de peixes e depois botar você e eu aqui para pegá-los todos, Andrew? Hum? E eu darei a você as chaves do reino do céu. De Cristo para Pedro. De Cristo para Pedro. De Cristo para Pedro. Pois é, sem ser clamorado. De Cristo para Pedro. De Cristo para Pedro. Vamos lá.